A maçonaria é uma ordem fraternal e filosófica que tem uma longa história e uma presença global. É uma organização iniciática que busca promover o aperfeiçoamento moral e espiritual de seus membros, através de rituais, simbolismos e ensinamentos éticos. Os maçons seguem princípios e valores como liberdade individual, igualdade, fraternidade, tolerância e busca pelo conhecimento. Eles se reúnem em lojas maçônicas, que são unidades organizacionais locais, e seguem um sistema de graus hierárquicos, onde os membros avançam gradualmente em seu conhecimento e participação ritual. Tem suas raízes nos antigos guildas de pedreiros medievais, mas ao longo do tempo, evoluiu para uma sociedade filosófica e iniciática que acolhe membros de diferentes origens religiosas, desde que acreditem em um ser supremo. Embora não seja uma religião em si, tem elementos espirituais e cerimoniais que refletem em seus rituais e simbolismos.